Estou aqui para jogar Siren Head, um jogo sobre uma criatura assustadora. E antes de começar esse jogo, eu preciso contar para vocês o que é essa criatura. Eu vou estar lendo aqui para vocês a história. Siren Head é uma criatura da lenda urbana, conhecida principalmente por sua aparência estranha. Siren Head é uma criatura humanoide de 12 metros de altura com duas sirenes na cabeça. Seus braços são tão longos quanto suas pernas. A primeira aparição de Siren Head foi em um cemitério, onde apareceu em uma fotografia. Os altos falantes do Siren Head tocam aleatoriamente músicas estranhas, trechos de conversas e várias palavras e números. Siren Head atrai principalmente suas vítimas com as vozes de seus entes queridos. Ou seja, Siren Head consegue imitar a voz de parentes ou amigos próximos para estar atraindo suas vítimas. Como esperado, Siren Head é muito hostil e perigoso. Ele se localiza principalmente em cidades rurais e áreas com muitas madeiras. As vítimas de Siren Head são viajantes perdidos. Como ele pode se misturar muito bem com as árvores, as pessoas nem percebem que Siren Head está por ali. Então ele pode fazer seu ataque brutal. Ele procura ficar em florestas, onde é mais fácil dele se camuflar, afinal ele é gigante. Ele consegue ficar entre as árvores sem que alguém perceba. Tem uma criatura estranha ali, que tem um humanoide de 12 metros de altura com cabeças de sirene. Siren Head é a manifestação do medo, ansiedade e guerra. O som de Siren Head ecoa na mente da vítima e cria uma visão clara de não ter muito tempo. O coração da vítima começa a subir rapidamente quando está perto de Siren Head. Um desenvolvedor de videogame criou um jogo chamado Siren Head, onde o jogador, representando um guarda florestal, deveria escapar de Siren Head dentro da floresta enquanto procura um alpinista desaparecido. No início do jogo, o jogador começa em duas rampas com o carro, se vira e explora a floresta. Esse é o jogo que eu vou estar jogando agora. Aí de fundo está passando algumas imagens desse jogo que eu vou jogar agora. Dá para ver o Siren Head, uma criatura muito grande e assustadora, com cabeça de alto-falante. Sério, cabeça de sirene, mas parece um alto-falante aquilo. Começa a emitir alguns sons. Com certeza vai ser muito assustadora essa aventura. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixe nos comentários se você já conhecia a lenda por trás de Siren Head, essa criatura. Para quem não conhecia, contei aqui um resumo e agora eu acho que está na hora de começar. Só quero ver o que vai acontecer aqui. Caraca, olha de perto! Calma aí, o que aconteceu? Esse é o jogo e eu vou descobrir agora. É a minha vez de jogar. Eu vou abrir aqui o jogo e vou entender qual é o meu objetivo. Parece que uma pessoa desapareceu ali e eu tenho que estar encontrando essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho que fugir de Siren Head. O cabeça de sirene. Estou aqui no jogo, essa é a tela inicial. Os comandos são básicos. Eu posso andar, examinar algumas coisas e correr. Está na hora de começar. Eu acho que o jogo começa aqui nessa floresta mesmo. Calma, já começa aqui. Já posso controlar o personagem. Eu tenho uma lanterna, não dá para desativar essa lanterna. Estou me movimentando. Beleza, posso correr aqui. E posso estar examinando as coisas. Está um zoom. Beleza, muitas árvores aqui. Tenho que ficar atento. Siren Head está nessa floresta. Ele gosta de aparecer entre as árvores. Porque assim nem dá para perceber que ele está por perto. Ele parece uma árvore. Não sei se vou precisar dessa lanterna. Até porque está de tarde. O sol ainda está brilhando. Mas será que dá para examinar aqui o caminhonete? Dá sim. Meu velho caminhão de serviço florestal. Eu realmente deveria lavá-lo. Com certeza, né? Essa caminhonete está muito suja. Não dá para passar por aqui nem correndo. Não dá para pular. É impossível pular aqui. E eu não posso chegar até a minha caminhonete. Tem uma placa aqui também. Um caminhante foi dado como desaparecido. Eu fui enviado para dar uma olhada. Espero que ele não esteja machucado. Vim investigar o desaparecimento de uma pessoa que estava caminhando aqui no meio dessa floresta. Bom, estou examinando tudo aqui. Calma. Sirene? Isso é uma sirene de aviso? De onde isso poderia estar vindo? Eu vi uma movimentação ali. A sirene está muito alta. É o Siren Head, eu tenho certeza. Calma. A sirene não abaixa de jeito nenhum. Voltei aqui para trás para ver se eu consigo ver essa criatura. Eu vi uma movimentação entre as árvores. Mas parece que ele se foi ou ele se escondeu. Tem uma mochila aqui. É, parece uma mochila. É uma mochila. Talvez pertença ao caminhante desaparecido. Mas por que deixar ela para trás? Está começando a ficar estranho isso aqui. Está começando a ficar assustador. E o sol está se pondo! É, está escurecendo. Então isso explica a lanterna. Não, não acredito. Por que jogo de terror tem que ser assim? Por que esse cara não veio durante o dia explorar essa floresta? Durante a noite? Por que durante a noite? Tudo é mais difícil durante a noite em uma floresta. Não dá para enxergar direito. Seria melhor vir durante o dia. Com certeza absoluta. Parece que tem mais uma mochila aqui na frente. Calma, tem uma pegada? Arranhões? Estes não foram feitos por nenhum animal que eu conheça. Bem estranho. Isso aqui não parece um arranhão. Parece uma pegada. É a pegada do Siren Head. Mas e isso aqui? Calma. Um pedaço de uma camisa? Parece que houve uma luta. É o que está dizendo esse texto. Nem sinal do Siren Head. Cabeça de sirene. Mais um arranhão. Isso é um arranhão mesmo. Mas aquilo ali atrás era uma pegada. Eu tenho certeza. Mais arranhões estranhos. Nada aqui. Eu posso até entrar no meio desse mato. Tem essas paredes aqui. Que me obrigam a seguir esse caminho. Os arranhões parecem levar até aqui. Isso é estranho. Estranho demais. Ainda bem que não escureceu 100%. Ainda está anoitecendo. Então ainda tem um pouco de iluminação. Um pouco da luz do sol. Me ajuda a enxergar. Calma. Que diabo é isso? Eu deveria dar uma olhada. Eu já fiquei com medo aqui. Já fiquei até analisando. Pensando que... Essa árvore aqui na frente fosse o Siren Head. Nem sinal dele. Nem sinal dele. Ele não está por perto. Mas esse aqui é um beco sem saída. Calma. Que isso? Eu tenho que voltar para o caminhão. Mas... Não acredito! O Siren Head está aqui! Mano, ele apareceu! Ele está se mexendo! Ele está se mexendo! Olha o que está acontecendo aqui com a minha visão. É como a lenda diz. Ele está vindo atrás de mim. Daqui dá para ver... A boca do Siren Head. É como se fosse... Um humano mutante. É um humanoide. Mas como essa criatura surgiu? Muito, muito bizarro. Olha esses sons. Eu tenho que voltar para a caminhonete. Eu tenho que voltar. Gritos! Isso está terrível. Está terrível. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Ainda bem que só tem uma direção. Eu vou chegar até a minha caminhonete. Calma. Cheguei. Não dá para pular. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Beleza. Beleza. Peguei o carro e saí correndo, pelo que parece. Que isso, mano? Que susto! Está louco? Calma. Eu fui pego? Mesmo depois de fugir com o carro? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Sério. Não acredito que eu perdi. Sim, eu perdi. Pensei até que podia fazer parte da história, mas não. Acabei morrendo. Vou começar de novo, então. Que estranho. O que eu fiz de errado? Bom, eu acho que eu explorei tudo que eu tinha para explorar. Tem a minha caminhonete. Ela precisa ser lavada. Aqui está dizendo que eu vim investigar. O caso do desaparecimento de um caminhonete. Ah! Vou prestar atenção agora. Olha o Sirehead lá no fundo! A sirene começa a ficar muito alta. Vai dar para ver ele passando aqui de novo. Tenho certeza. Olha isso. Ele é muito grande. Ele é do tamanho de uma árvore. Por isso que ele gosta de se esconder na floresta. Assim, as vítimas nem percebem que estão perto dele. Ele parece uma árvore. Aqui tem a mochila que foi deixada para trás. Certo. Pegada. Pedaço de uma camiseta. Vou continuar correndo. Já anoiteceu. Bom, acho que eu tenho que correr mais. Eu não sei se era para eu ter feito algo diferente. Eu vou tentar de novo. Vou fazer a mesma coisa. Nem vou ficar investigando muita coisa aqui, não. Até porque nem tem tantas coisas por aqui. Esse lugar é assustador. Eu acho que foi aqui que o Siren Head matou o caminhante que eu vim procurar. Olha que coisa assustadora. Mano. Eu olho para o Siren Head que dá muito medo. Porque, tipo, tem uma cabeça de sirene, mas dá para ver que tem alguns dentes ali. Ele está se aproximando. Eu consigo correr apertando o botão de ir para trás. Olha isso. Terrível. Terrível mesmo. Eu tenho que correr, eu tenho que correr. Calma. Não aparece nenhum texto, nada. Não aparece nada. Achei que ia aparecer alguma coisa. Está exatamente igual a outra partida que eu joguei. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Cadê ele? Esses gritos são perturbadores. Parece que ele está um pouco mais distante agora. Vou tentar escutar o que vai acontecer. Vou até aumentar o volume aqui. Coloquei a chave. Dá a impressão que eu coloquei o cinto. Não sei se foi barulho de colocando o cinto ou ligando o carro. De novo, de novo. Eu acho que esse é o fim do jogo. Não é possível. O jogo é esse, então. É só para eu conhecer o Siren Head. Calma, essa deve ser a história do jogo, afinal. Eu sou um cara que foi investigar o desaparecimento de um caminhante na floresta. E a verdade é que eu não consegui fugir do Siren Head. Cheguei aqui para investigar, encontrei o Siren Head e descobri o que aconteceu. Mas eu consegui escapar para contar para o mundo essa história. Eu morri aqui mesmo, assim como o caminhante desaparecido. Vamos ver o Siren Head aparecer ali. Cadê ele? Passou ali. Bom, como o final foi exatamente igual, dessa vez eu vou me aproximar do Siren Head. Eu vou tentar dar um zoom nele. Vou tentar examinar ele para ver se vai aparecer algum texto diferente. E para ver se ele me mata. Como seria isso? Uma cabeça de sirene? O que ele faz? Será que ele come as pessoas pela cabeça? Isso eu não faço ideia. Estou conhecendo a lenda do Siren Head agora. Sério, não conhecia. Tive curiosidade de conhecer através desse jogo. Por conta desse jogo aqui. Fiquei curioso, resolvi baixar o jogo para ver e pesquisei sobre a história. Ele está se aproximando. Eu tenho a lanterna aqui, vamos ver se eu consigo ver melhor. Parece uma criatura de madeira. Espera aí, ele está me levantando. Parece que ele me pegou. Parece que ele vai me devorar pela cabeça de sirene. Caiu aqui a lanterna. Que jogo bizarro. Eu sei que tem outros jogos do Siren Head. Se vocês quiserem que eu jogue, clica no like. Foi bem assustador. Se inscreve no canal, ativa o sininho, rumo a 12 milhões. Sério, merece o like aí. Foi um negócio terrível, assustador.